E já vou soltar a primeira, de cara, básico, como eu disse na transmissão, no início aqui da nossa transmissão, Lédio. Torcedor vascaíno, esse torcedor que já tá aqui em São Januário, tem motivo pra sofrer ainda, pra pensar em luta contra rebaixamento? Ou já pode respirar um ar diferente, sonhando com alguma vaga em Sul-Americana, ou até mesmo em Libertadores? Boa noite, amigo. Boa noite, Jada. Boa noite, Roger. Eu acho que já dá pra esquecer a questão de dizer quatro. O Vasco, desde a 22ª rodada, a gente tá terminando a 34ª, o Vasco tá entre a 9ª e a 10ª posição, 8ª, 9ª e 10ª posição. Não sai dali, tá sempre naquele setor que é o setor da zona da Sul-Americana. Eu acho que é esse setor que o Vasco vai terminar o campeonato. Não há vaga pra zona Sul-Americana, que parece que é pouco pra muita gente, mas pro Vasco é importante voltar a disputar uma competição internacional. Acho que com 43 pontos, acho que o rebaixamento finalmente ficou longe um pouco do pensamento dos vascaínos. O Roger tá anotando a escalação desde o começo. Tá tentando entender o que o Paiva tá montando aqui pra pegar o Internacional pra tentar surpreender o Inter. É isso, Roger? Beleza? Não, não. Não, tô só anotando a escalação aqui mesmo do Vasco. Você tava tentando decifrar o que o Paiva tá desenhando na escalação. Não, mas modificações importantes, né? Principalmente a saída do Gumora, que era uma referência no meio-campo do Vasco, né? Jogava todas com o Rafael Pave e a escolha pelo Galdames. Mas aí eles vêm dividindo, né? Joga um, joga Coutinho, outro joga Paier. E principalmente pelos lados, né? O Leandrinho ganha essa vaga do lado esquerdo. É uma dobra de laterais, né? O Leandrinho é lateral de ofício. E do lado direito, o Domingues, o Suíço ganhando uma oportunidade. Vamos ver como é que vai funcionar. Ele teve praticamente 12 dias aí de treinamento, de recuperação dos mais desgastados. E tempo pra poder, de alguma forma, entrar taticamente na cabeça dos atletas pra que os atletas possam responder dentro de campo. O Vasco não vem jogando bem. Tô com o Leandrinho. Eu acho que o Vasco não precisa mais se preocupar com a zona de rebaixamento. Mas o Vasco tem uma grande chance dessa busca por vaga na Libertadores, né? Os adversários diretos perderam. Bahia e Cruzeiro. Ele se ganha, ele soma três pontos. Já chega na pontuação do Bahia. Já fica a um ponto do Cruzeiro. E o Cruzeiro com preocupação já no final de semana com a final da Sul-Americana. Podendo abrir até mais uma vaga. Eu acho que é nesse ponto que o Vasco tem que se agarrar. É uma chance grande de buscar por Libertadores. E hoje, com o resultado a favor, ele entra diretamente nessa briga. Não ganhando, aí eu acho que vai ter que brigar só pela Sul-Americana. E o Roger citou aqui dois resultados que ajudaram diretamente também o Inter a já carimbar a sua vaga antecipada pra próxima edição da Libertadores. O Inter não só assegurou o seu lugar na Libertadores, como agora também pode ser um dos times que vai direto pra fase de grupos, né? Os tropeços de Cruzeiro e de Bahia ajudaram demais o Internacional pra atingir esse objetivo. E aí o Roger Machado, que desde que assumiu, vem fazendo um trabalho de retomada. Conseguiu botar o Internacional nos trilhos. Tanto que, a partir do início do segundo turno, enquanto a gente vê o desembarque até agora, o Inter construiu 14 jogos sem perder e consolidou-se como simplesmente o melhor time deste segundo turno. Vem encantando não só os torcedores, mas vem chamando a atenção pela maneira como a equipe vem jogando desde que o Roger assumiu. Então, da chegada do Inter, a gente vai também pra dentro do vestiário, porque daqui a pouco, na chuva, aqui o nosso Ricardo Lai vai trazer as notícias do Colorado. Mas antes, vamos mergulhar no vestiário do Inter, que também luta junto, né? Contra o racismo, sem esquecer desta data, desse momento que é único e bastante significativo nessa luta que é de todos nós. O Inter vai jogar com o seu segundo uniforme. Tem Rocher, que até dois dias atrás estava encarando a seleção brasileira lá na Fonte Nova. Tem Borré, da seleção colombiana. Tem Alan Patrick, né? Que é o capitão do time camisa número 10. René, como novidade. E o Valência que fez aquele golaço contra a seleção colombiana. O Valência, pelo que o Ricardo Lai vai nos trazer, começa de novo no banco. A gente está antecipando algumas coisas. Que gol que ele fez, Valência. Fez um belo gol, fez um belo gol o Roger. Ô, Ricardo Lai, então, detalhe pra gente como é que o Inter encara o Vasco logo mais aqui em São Januário. Boa noite, bem-vindo, amigo. Tudo bem, Jader? Um abraço pra você, Lédio, Roger, pra todo mundo ligado. O Valência e o Borré chegaram na madrugada de hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Porque saíram lá de Barranquilha, foram a Bogotá e o voo aqui pra cidade do Rio de Janeiro. O Borré vai ser o titular. O Valência fica no banco de reservas, né? O jogador que se destacou nessa data FIFA com dois gols, né? Um deles, um golaço, né? Como vocês falaram. E também duas assistências. Bom, você falou da retomada do Internacional, o Roger Machado, quatro meses atrás, estreava pelo Inter aqui mesmo no Rio de Janeiro, no Newton Santos, derrota pro Botafogo. Naquela situação, o Inter tava quatro pontos acima do Z4 e dez pontos abaixo do G6. Então, muita coisa mudou pra melhor pro Internacional. A escalação do Internacional tá confirmada. Duas mudanças aí nas laterais, né? Porque o Bruno Gomes e o Bernabé, destaque do time nesses últimos jogos, estão suspensos. Aí o jogador Brian Aguirre vai fazer a estreia dele na lateral direita. Na esquerda, a volta do René, dois meses sem atuar como titular. No gol, o Rocher. A dupla de zaga com o Rogel e o Vitão. O meio de campo se esperava o Fernando, a volta dele. Mas ele fica no banco de reservas, recuperado de um problema na panturrilha. Rômulo segue como titular. Bruno Henrique no lugar do Thiago Maia, que ficou em Porto Alegre, com desconforto muscular. Alan Patrick, né? O craque do time, o capitão. E mais à frente, o Wesley, que volta de suspensão. O Rodrigo Tabata e o Borre, um dos artilheiros do time nessa temporada internacional. Confirmado, Jader. Valeu, muito obrigado. Tá aí, Ricardo Lai, trazendo as notícias do Inter. O Inter, então, deixou saber do Lédio e do Roger o que tem como pretensão o Roger e aquilo que o Inter pode tirar aqui de São Januário a partir de todas essas notícias trazidas pelo Ricardo Lai Leve. Ô, Jader, então. O Inter, do Roger, ele tem uma questão que é muito importante. Ele tá invicto a 14 jogos, ele ganhou 10 jogos nesse período, empatou 4. Mas ele joga bola. O Inter tem resultado e tem desempenho. Um desempenho de ótimo nível. De ótima qualidade, tá? Na minha opinião, só o Botafogo. Mesmo tendo tropeçado nas últimas rodadas, consegue equilibrar o futebol do Internacional hoje em dia, nesse momento, no futebol brasileiro. E o Inter, por isso, é o melhor time do segundo turno que deu essa volta por cima. Mesmo nesse primeiro jogo que o Lai lembrou, que perdeu pro Botafogo no Newton Santos, o Inter jogou bem aquele primeiro jogo. Perdeu quase empato o jogo no final e tomou um gol no finalzinho da partida, depois no contra-ataque. Um time de coragem agora. Os desfalques de hoje são sérios. Os dois laterais, o Bruno Gomes, que foi revelado aqui no Vasco, tava jogando muito bem de lateral. O Bernabeu é um foguete na lateral esquerda, tá suspenso. O Inter vai sentir muita falta dele. E o Thiago Maia é um jogador de equilíbrio no meio campo, junto com o Alan Patrick, que vai jogar. Vai jogar. Então, é um Inter com muita qualidade. O Borré voltando a fazer gol, o Valencia fazendo gol também, mesmo ficando no banco. Vai ser um adversário fortíssimo pro Vasco tentar se equilibrar na tabela. Por isso que eu disse na nossa participação no Tanari, volto a dizer agora. O jogo é no Caldeirão, vai tá cheio. Casa do Vasco, mas o favoritismo é do Inter. O Roger, como é que você explica a evolução? O que você vê de positivo que, talvez, chancele essa evolução da equipe do Internacional, especialmente quando o seu xará sumiu o time? É, eu sempre achei que o Roger tinha boas ideias, que ele conseguia dar entrevistas interessantes, que ele conseguia esclarecer muita coisa. Porém, me parecia que dentro do vestiário ele não conseguia se fazer entender pelos seus atletas. Teve grandes oportunidades em times, o Bahia, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, e o time não deslanchava o Fluminense nas mãos do Roger. E com algumas respostas de alguns atletas, foram me dando e... Poxa, a gente não... Às vezes não consegue entender o que ele quer. Ele parece um professor, ele não consegue trazer a experiência de atleta, de ex-atleta também, do grande ex-atleta que foi. Parece que ele tá encontrando esse ponto de equilíbrio. De tudo que ele estudou, de toda a compreensão que ele tem da parte tática do jogo, da inteligência que o jogo precisa, mas também associando a toda a experiência dele que ele teve como atleta, como ex-atleta. Então o Internacional parece que tá compreendendo aquilo que o Roger tem, de compreensão de jogo, e começa a botar dentro do campo tudo que é treinado, tudo que é falado, tudo que é observado pelo Roger Machado. E o time pegou uma ladeira íngreme, porque tava sendo pressionado, e depois de todos os problemas que aconteceu em Porto Alegre, e começou a subir numa velocidade muito grande. Por isso que o Lédio diz, é o melhor time do segundo turno. E é isso que a gente espera hoje, né? Depois de uma parada de quase 12 dias, de mais tempo de treinamento, de mais tempo de evolução, de recuperação de jogadores desgastados, mas alguns desfalques pontuais podem atrapalhar, principalmente as duas laterais. O Roger explora muitos lados do campo, né? E a subida do Bernabéi, segura um pouquinho com o Bruno Gomes, apesar do Bruno Gomes até fazer gol, fez um gol bonito no Morumbi contra o São Paulo. Então é um time muito azeitado. Me surpreende a escolha do Romulo e não o Fernando, né? O Fernando... A expectativa era que o Fernando jogasse com o Bruno Henrique, com a saída do Thiago Maia. Mas ele escolhe o Romulo com o Bruno Henrique, essa dupla de bolantes. Vamos ver se vai funcionar. Bom, vamos dar uma olhada então nos números. A história de Vasco e de Internacional. Números do confronto. São 61 jogos e a balança pende para o lado gaúcho. 22 vitórias do Vasco, 11 empates e 28 vitórias do Internacional. O Vasco, nesse recorte, marcou 85 gols. O Inter, 92. E são jogos históricos, né? Tem decisão de Campeonato Brasileiro, por exemplo, em 1979, confronto pelo Libertadores no ano seguinte. Tem muita história e uma história muito rica de muitos personagens também. A gente segue girando aqui os nossos repórteres. Duda Dalponte está acompanhando a chegada, a movimentação da torcida e vai trazer as primeiras impressões para a gente também. Infelizmente começou a chover, mas nada que espante o torcedor. Duda, tudo bem? Oi, oi, Jader. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Sport TV. É o seguinte, a chuva está apertando aqui em São Januário, o pessoal está subindo aqui na social, porque tem um toldinho aqui, uma cobertura para fugir da chuva. E eu estou com essa galerinha aqui, que veio acompanhar. Então, todo jogo, né? Todo jogo tu está aqui. Todo jogo a gente está aqui. É para apoiar o Vasco, o Vasco vai me ser hoje. Estou acreditando. Muito bem. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o momento do Vasco, porque antes da data FIFA, duas derrotas. Agora o Rafael Paiva teve um tempo para respirar. Será que vai vir um Vasco diferente hoje? Bom, é a nossa chance. A rodada foi favorável para o Vasco e agora a gente tem que lutar para ir para a pré-libertadores. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Tenho nove. Você lembra do Vasco na Libertadores? Não. Não lembra, né? E será que agora em 2025 o Vasco vai conseguir essa vaguinha? Vai. Vai? E vai começar pelo jogo de hoje? Quanto vai ser o placar hoje? Dois a um. Quem que vai fazer gol? O Verrete e o Alegria. E você que acredita no Vasco na Libertadores, quem vai fazer gol hoje? Um a zero, gol do Verrete. Muito bem. Não adianta, o Verrete não marca desde setembro, desde o final de setembro. Mas o pessoal ainda tem confiança, né, cara? É. O Verrete vai fazer gol hoje, vai mandar o Pirata. Faz ali para a câmera. É isso já, devolto com você. Boa, valeu, Duda. Garotinho está confiante, está querendo gol do Pirata. Gol dele, gol do Verrete. Vamos aproveitar, então, já que o torcedor está confiante naquela parte do estádio, na parte das sociais aqui de São Januário, para recordar o momento atual do Vasco no Campeonato Brasileiro. É noite de Brasileirão, noite de São Januário, noite de espetáculos das torcidas. Olha o Puma, com a canhota, disparou, Marcos Felipe solta, olha o gol! Gol! Na noite da redenção, é mais um! De Bahia! E o Vasco ainda na primeira etapa, abre 3 a 0 para cima no Bahia. Gol! Diminui, encosta ainda mais o Bahia, segue acreditando na reação. Milagre do Léo Jardim! Perdeu o que seria o gol de empate no Bahia. E o Vasco impôs o ritmo no primeiro tempo e jogou realmente para 3 a 0. No segundo tempo já é um outro time, o Vasco sendo o Vasco, dando esse susto na torcida do Vasco. A gente vai buscar um campeonato agora de 7 jogos, 7 finais, onde a gente vê que é possível essa vaga na Libertadores e a gente vai fazer o máximo para buscar. Está acabando o Campeonato Brasileiro, rodada 32. O Porta Fogo amplia, com menos de 12 minutos. Um gol! Laço do jogador do Brasil, do jogador da seleção. Era para ser mais, 4, 5, pela postura do Vasco. O Vasco errou antes, errou durante, e provavelmente se não resolver seus problemas, vai errar depois do jogo também. O Vasco não vem jogando bem e hoje fez um jogo muito abaixo. Fortaleza e Vasco. Gol! Do Lion, do Lion, do Lion, do Lion, do Leão! 3 para o Fortaleza, 0 para o Vasco, vira goleada! A gente está no processo de a gente estar tentando buscar o nosso jogo de novo. A gente está oscilando para baixo. Agora a gente tem 5 jogos que são muito importantes. A gente não pode deixar escapar uma competição sul-americana e essa pausa da data FIFA, ela vai ser boa para a gente tentar buscar alguma coisa para mudar. Bom, vimos então aí o momento atual do Vasco, que convenhamos não é bom, são duas derrotas consecutivas, sofrendo por 3 a 0. Aliás, as três últimas vezes que o Vasco perdeu, levou 3 a 0, do São Paulo, do Botafogo e também do Fortaleza. E são duas vitórias, as duas vitórias curiosamente aqui, para Cuiabá e Bahia, por um gol de diferença. Vamos dar uma olhada, antes de conversar com o Roger e com o Lédio, aqui a respeito desse momento do Vasco, sobre a campanha, porque em números gerais, o Vasco até aqui entrou em campo 33 vezes, venceu 12, empatou 7 jogos, perdeu 14, marcou 36 gols, está longe de ser um ataque dos mais eficientes, e já sofreu 49 gols. Essa é a campanha do Vasco até aqui, que depois do jogo contra o Internacional, vai para a reta final do Campeonato Brasileiro, tendo compromisso contra o Corinthians, lá em São Paulo, depois recebe os Atléticos, primeiro o Goianiense, e depois o Atlético Mineiro, e fecha a sua participação nesse Campeonato Brasileiro, saindo para encarar o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, o Cuiabá muito provavelmente já rebaixado. Então, Jardim, o Vasco oscilou o Campeonato todo, ele conseguiu essa posição relativamente cômoda na tabela, mas sempre com muita oscilação, nos últimos 10 jogos só venceu dois, esses dois aí que você falou, o Cuiabá e Bahia. Mas é o jogo do Bahia, que a gente trabalhou aqui em São Januário, que eu acho que é o grande balizador, porque foi a melhor atuação do Vasco, mas foi a melhor atuação do Vasco no Campeonato, foi aquele primeiro tempo, quando fez 3x0 no Bahia. E algumas coisas remetem à escalação de hoje. O Paia fez o melhor jogo dele no ano, naquele primeiro tempo, jogou muito bem. Galdames fez o melhor jogo dele no ano, naquele primeiro tempo. Eu acho que por isso que o Paiva escolheu o Galdames hoje. E muita gente pediu naquele segundo tempo a entrada do Leandrinho para fazer dobra com o Piton, e ele demorou a fazer. Então, acho que ele também traz isso em relação à queda do Vasco naquele segundo tempo. Então, esse jogo é o jogo modelo do Vasco para essa reta final de campeonato. O primeiro tempo do jogo contra o Bahia, o segundo tempo não, foi ruim, o Bahia quase empatou o jogo. Mas acho que ele quer retomar aquela produção que o Vasco teve naquele, dá para dizer, mágico. O torcedor do Vasco não acreditava que o time estava jogando tanta bola, fazendo 3x0 no Bahia no primeiro tempo. Depois virou sufoco, mas o time conseguiu manter os três pontos. É por aí. Acho que o Paiva pensa-se muito naquele jogo contra o Bahia. Vou aproveitar, então, para trazer o momento do Inter e depois converso com o Roger a respeito da campanha do Internacional e aquilo que o Inter vai ter pela frente para os últimos compromissos. Mas antes, esse momento do Inter altamente positivo no Brasileirão. E a bola está rolando o Brasil. Abertura da rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Dominou o Bernabéi, foi para dentro, cruzamento, carimbou na defesa, Pogé lá dentro! O Inter sai na frente, Pogé número 19! Linha de fundo, vem cruzamento, rasteiro para trás, quem chega? Lá dentro! O Inter agora é G4 do Campeonato Brasileiro. GOLAÇO! Para sacramentar a vitória do Inter! Que lance, que jogada! Cruzamento lá do outro lado, bateu o Bernabéi! GOL! É gol da estrela colombiana do primeiro Grenal da Vida! Mas um jogo especialmente bom de novo do Internacional, que está crescendo demais. E olha, vou dizer para vocês, se o campeonato tivesse umas 5 rodadas aí, acho que o Inter ia brigar lá com com Palmeiras e Botafogo, né, Gonzaga? Está no momento especial. GOL DO INTER! É, o torcedor colorado tem motivos para estar sorrindo de origem.